Livre mercado seria o que as pessoas erroneamente chamam de capitalismo, né? Só que geralmente as pessoas pensam em livre mercado o que está por aí, este sistema que nós temos, que na verdade não passa de um conluio entre big business e big government. Então, livre mercado é livre mesmo. Infelizmente, tem muito pouco, tem muito pouco aplicado, são alguns setores, etc. Então, por exemplo, livre mercado seria as pessoas adultas, né? Que consentem, poder fazer contratos consentindo sobre o que eles bem quiserem e que não se aplique necessariamente aos outros. Então, por exemplo, o mercado regulado pelo Estado não é livre mercado. O mercado com agências reguladoras não é livre mercado. É capitalismo controlado, regulado, etc., mas não é exatamente regulado. Então, muitas vezes nós achamos que o livre mercado tem algumas consequências negativas, mas porque estamos olhando a um mercado com muita intervenção, com muita regulação. Quando a gente fala de livre mercado, a gente não está dizendo que é um sistema perfeito. Sempre tem suas falhas. E muitas vezes as pessoas culpam alguns problemas sociais que a gente vê no Brasil ao livre mercado, quando é o que a Adriana acabou de falar. Tem muito pouco livre mercado no Brasil. O governo, ele é tão forte na economia, ele decide qual empresa vai ter licença, qual empresa pode operar, qual empresa pode faturar. Mas onde tem um livre mercado hoje? Olha, um livre mercado... Só os mercadores de Veneza que tinham lá na sua época, lá na Itália, aquilo é livre mercado. Porque o livre mercado é, você quer vender tua casa, eu quero comprar. Você fala, eu quero um milhão. Eu falo, não, eu dou 500 pau. Aí você fala, não, então vamos fechar por 750, sem ninguém ainda palpite. Exatamente. Ah, mas isso é difícil, porra. Como é que você vai controlar a Vivo, por exemplo, cobrando aqueles planos, a NET, que ela quer enfiar um telefone? Porque a gente, quando fala de livre mercado, a gente começa a ir para exemplos extremos, para provar que às vezes ele não funciona. Sendo que a gente tem coisas tão básicas que o livre mercado não atua no Brasil, como por exemplo, telefônica. Por que que não pode ter várias empresas fornecendo internet e concorrendo entre si? Mas é extremamente regulado. São pouquíssimas, né? Respeito a outros países do mesmo tamanho, são pouquíssimas. Entendi. Na verdade, tem um oligopólio, porque é gerado exatamente pelo Estado, pela regulamentação, pela agência reguladora. E que, afinal, acaba não controlando de forma bem intencionada, como nós esperamos, mas na verdade acaba sendo um conceito da ciência política capturada pelo regulado. Ou seja, os regulados do setor, a Vivo, as empresas, acabam pressionando legalmente e não o regulador, para regular o mercado ainda mais, para afastar os concorrentes potenciais e eles manter o oligopólio.